Oi, sexto ano do meu coração e quem quiser, é claro, cheguei para resolver mais algumas questões do caderno de atividades. Peguem seus cadernos. Paciência também se aprende, é o texto. Gente, desculpa já, porque tem uma obra aqui perto e eu tenho que gravar hoje. Tenho que gravar essas questões, estou atrasada. Então tem um barulho de fundo de uma obra, tá? É a vida, é a vida de youtuber, gravando em casa. São 12 horas e 25 minutos, daqui a pouco, às 13 horas, começo as aulas com sexto ar. Tá, meu amor, hoje é sexta-feira, hein, João Pessoa? É claro, paciência também se aprende. Meu maior defeito, nos tranquilos dias da infância, consistia em desanimar com demasiada facilidade quando uma tarefa qualquer me parecia difícil. Eu podia ser tudo menos um menino persistente. Foi quando numa noite, sem que esperasse, meu pai entregou-me uma tábuazinha de pequena espessura e um canivete e me pediu que com este riscasse uma linha a toda a largura da tábua. Obedeci as suas instruções e, em seguida, tábua e canivete foram trancados na escrivaninha de papai. A mesma coisa foi repetida todas as noites seguintes. Ao fim de uma semana, eu não aguentava mais de curiosidade. A história continuava. Toda noite eu tinha que riscar com o canivete uma vez pelo sulco que se aprofundava. Chegou, afinal, um dia em que não havia mais sulco. Meu último e leve esforço cortara a tábua em duas. Papai olhou longamente para mim e depois disse, você nunca acreditaria que isto fosse possível com tão pouco esforço, não é verdade? Pois o êxito ou fracasso de sua vida não depende tanto de quanta força você põe numa tentativa, mas a persistência no que faz. Foi essa uma lição impossível de esquecer e que, mesmo um garoto de 10 anos, podia aproveitar. Questões 16 e 17 a respeito desse texto. Tá, meu amor? Estamos no caderno de atividades, turma do sexto ano, meus estudantes. Minha sala de aula no ensino remoto 2021. Em breve, nos veremos presencialmente. A segunda dose da vacina, ó, o bracinho já tá prontinho, chega já. Questão 16. A lição que o pai ensinou para seu filho foi inesquecível porque, letra A, antes, eles quase não tinham tempo para ficar juntos e conversar. O texto não fala isso, tá, gente? Então, não sabemos, não tem nenhuma informação sobre como eles passavam o tempo antes do que aconteceu aqui. O texto fala de um momento da vida deles, né? Uma semana, mais ou menos, alguns dias, né? Então, não temos informação sobre isso, não podemos marcar, já que o texto não fala sobre isso, letra A. B. Ele entendeu que com persistência pode-se fazer coisas difíceis. É verdade, a lição que o pai ensinou para seu filho foi inesquecível porque ele entendeu que com persistência pode-se fazer coisas difíceis. Cortar a madeira em duas seria difícil numa vez só, numa tentativa só, mas aí com a persistência ele conseguiu fazer uma coisa difícil, né? Isso mesmo, letra B, é 16 letra B. A letra C. D. Passou muito tempo para ele conseguir fazer algo que era simples? Não, passou muito tempo para ele conseguir fazer algo que era difícil. Então, não é letra C por isso. D. Sua curiosidade fez com que ele conseguisse atingir seu objetivo? O menino ficou curioso? Ficou, mas não foi a curiosidade que fez ele atingir o objetivo, foi a persistência. Ele estava curioso sem saber o que era aquilo, né? Foi a persistência. Muito bem, 16 letra B de bola. 17. Na expressão e depois disse, a palavra destacada da ideia de depois, gente, a palavra depois tem ideia de tempo. O tempo de agora e o tempo de depois. E depois disse. Então é tempo, tá? Papai olhou longamente para mim e depois disse. Num momento ele olhou longamente para mim e depois ele disse alguma coisa. Então, no outro tempo, ele disse alguma coisa. Então, tem ideia de tempo. É um advérbio. Meu amor, fácil demais. Então, 17 letra D de dado. 16 letra B de bola, 17 letra D de dado. Fácil demais. Curte esse vídeo. Olhem em algum lugar aqui a playlist. Caderno de atividades, tá? Depois nós iremos para outro caderno. Tchau!